O desespero em Jair Messias Bolsonaro. Eu já falei com o amigo Léo Baços, que felizmente teve alta aí do hospital. Agradeço aqui a todos os comentários aí positivos ao Léo Baços. E ele vai acionar a Procuradoria-Geral da República para prisão imediata de Jair Bolsonaro em flagrante. Para quem não sabe, até segunda-feira ninguém pode ser preso, exceto em flagrante delito. Eu também já sei o real motivo do Bolsonaro não ter sido denunciado antes da eleição. O real não é a mentira que a imprensa fala, não, com fontes do Procurador-Geral da República. O real o motivo. Aí você me disse se você imaginava isso ou não. Nessa semana aí, o Bolsonaro se reuniu com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e candidato à reeleição. O Nunes está aí 9 a 11 pontos na frente do Boulos, dependendo aí do Instituto de Pesquisa. O Boulos está subindo, o Nunes está caindo, mas falta pouco aí para a eleição. O Boulos tem aí uma chance de virada, que é ele vai fazer uma live com o Pablo Marçal, Pablo Marçal, que teve aí quase o mesmo número de votos do Boulos e do Nunes, os três ficaram com 29% dos votos no primeiro turno, então foi por menos de 1% a diferença dos três. E o Boulos quer conquistar o eleitor do Marçal. Pode ser que exatamente para atrapalhar o Bolsonaro e o Nunes, o Marçal deu uma ajudinha ao Boulos. Lembrando que assim que acabou o primeiro turno da eleição, as redes aí do gabinete do ódio do Marçal passaram a atacar o Bolsonaro e o Nunes. Inclusive muitos começaram a falar voo de Boulos só de raiva, depois isso foi murchando e tal, depois de uns quatro, cinco dias, mas isso foi promovido pelas redes do Marçal, tá? Aquilo de voo de Boulos só de raiva. Agora, na véspera da eleição, fato novo aí acontecendo. Então o Nunes está em pânico, ele não sabe aí o que pode acontecer, se vai que o Marçal chega lá e fala, ó gente, votem no Boulos. Aí aquela diferencinha ali capaz de virar. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a campanha do Boulos errou. Tem uma coisa, eu falei com o pessoal da campanha do Boulos faz quatro meses, foi antes aí do período eleitoral, eu falei com gente que coordenava a campanha do Boulos, antes da Manuela Dávila entrar na campanha. E eu falei, olha, tem pesquisa que mostra que 64% dos eleitores aí da cidade não votariam jamais num candidato apoiado pelo Bolsonaro. Então vocês deveriam, desde já, criar um apelido como Bolson Nunes e ligar o Nunes no Bolsonaro, que aí você aumenta a rejeição dele. Porque o Nunes, naquela época, ele já estava com 42% de bom e ótimo, de aprovação no governo. E aí, o que acontece é o seguinte, isso é provado no Brasil. Um candidato que tem 45% de aprovação está reeleito, consegue se reeleger. 45% de aprovação é o que alguém precisa para se reeleger, exceto se houver alguma coisa que aumente muito a rejeição desse candidato e aí ele tem 45% de aprovação, uma polarização muito grande e uma rejeição acima de 50. Aí, o candidato tem problemas. Então, a única chance era aumentando a rejeição. A campanha do Boulos simplesmente não me ouviu. Inclusive, eu falei, olha, fico à disposição gratuitamente para ajudar no que vocês quiserem, viu? Nada, nada. A reunião que eu tive com eles acabou de forma desastrosa. Foi ruim mesmo a reunião. Naquele dia, eu falei, pô, o Boulos não vai ser eleito. O pessoal muito fraco na campanha dele. Muito, muito fraco. Se essa coordenação da campanha dele está ferrado, o Boulos. Pois bem, fizeram tudo de errado a campanha inteira. Conseguiram errar em tudo. Na última semana agora, finalmente começaram a dar umas acertadas aí na campanha. Ok, agora tem um fato novo que pode virar. E aí, para piorar, teve um outro fato, que é o Nunes se reuniu com o Bolsonaro. A rejeição ao Nunes aumenta. Não temos pesquisas aí depois da reunião do Nunes com o Bolsonaro. Mas as fotos do Nunes com o Bolsonaro fazem a rejeição dele aumentar. Isso que a campanha deveria ter feito lá atrás, desde três meses antes que era ligar o Nunes ao Bolsonaro. Não, fez em um momento algum. Pelo contrário, o Boulos ia nas sabatinas e falava que o Nunes é o candidato do Tarcísio. Tarcísio que tem 50% de aprovação em São Paulo. Ficava, mim, será que o Boulos não está querendo ganhar? Será que ele está usando a eleição só de escada para ser candidato da esquerda ao Senado em 2026? Será que é isso que ele está querendo? E o objetivo não é ganhar? Eu comecei a pensar realmente. Falei, não tem como o Boulos e a Manuela Dávila serem tão burros. Não tem, não tem. Porque isso não é incompetência. É assim, um negócio... Pô, você pega o governador que tem, queira ou não, não gosto do governador, Tarcísio, todo mundo sabe aqui, denuncia os crimes dele toda hora. Você pega um governador que tem 50% de aprovação e liga ele ao candidato, e você não liga quem tem 64% de rejeição ao candidato toda hora, fica um negócio, uma loucura. Pois bem, eis que aí o Bolsonaro se encontra com o Nunes e comete crime. O Bolsonaro cometeu crime ao lado do Ricardo Nunes. Eu vou mostrar aqui o que falou o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que teve fraude na eleição. Olha, fazia tempo que o Bolsonaro estava quieto e não cometia um crime. Fazia tempo. Ele estava apavorado com a prisão. Agora ele sabe que a chance dele ser preso é quase zero, pelo menos até domingo, porque não vai ser preso em período eleitoral. É proibido prender alguém até segunda-feira. Aí chega o Bolsonaro ao lado do Nunes e do Tarcísio e faz isso aqui. Presidente, você falou sobre a região nordeste agora, mas foi uma região em que acabou decidindo a eleição para presidente, a última eleição. Qual a avaliação para o senhor reverter o cenário? Grande parte das sessões da Bahia acabou meia-noite a votação. Lá no Maranhão também. Também? Quer que continue? Nós peticionamos o TSE. O advogado peticionou o TSE. Então, nosso advogado, em poucas horas foi interferido e o nosso partido foi votado em 22 milhões de reais. É só parar por aqui, né? Não vou continuar. O senhor concorda, prefeito, que teve algum problema na eleição de 22, como o presidente diz? O senhor concorda? Que teve algum problema na votação em 22? A única pessoa no Brasil que não acompanhou a eleição foi o Ricardo Nunes. Só ele não acompanhou a eleição para presidente. Só ele. O Bolsonaro mentiu, tá? Ele ensinou aí a fraude, falou que as urnas ficaram abertas até meia-noite na Bahia. Olha, não precisa nem de muita coisa. Olha, 100% das urnas apuradas às, olha o horário aqui, 21h48. Então, as urnas acabaram de ser apuradas na Bahia, 100% das urnas apuradas às 9h48 da noite. Então, como é que as urnas ficaram abertas para a pessoa votar até meia-noite se antes das 10h da noite já estava 100% apurado? O Bolsonaro mentiu aí para falar que teve fraude na eleição e que as pessoas estavam votando durante a apuração. O que, aliás, é proibido. Não pode alguém votar enquanto a apuração já começou. Inclusive, em 2014, que o Bolsonaro também alega fraude, já falou mil vezes que teve fraude na eleição de 2014, a gente só ficou sabendo da apuração às 8h da noite. Por quê? Porque o Acre, por conta do horário de verão, o Acre estava duas horas de diferença para o resto do Brasil e não se podia divulgar o resultado da apuração nos outros estados todos até que a última sessão fechasse no Acre. E a última sessão fechou no Acre exatamente 8h da noite. É só 8h da noite que a gente ficou sabendo aí da apuração. Foi até bom, porque ali a Dilma começou atrás e só foi virar quase, segundo a apuração, 7h55 da noite. Quer dizer, ia ser um dramalhão. Muita gente já teve problema cardíaco lá naquela eleição. Pois bem, o Bolsonaro cometeu crime. Eu fui ao Twitter novamente falar para os plantonistas marcarem o Alexandre de Moraes. Por que, Tiago, você vai ao Twitter mandar marcar o Alexandre de Moraes? Tivemos aí provas. Engraçado, eles sentaram aí e melindrar o Alexandre e acabaram dando provas de uma coisa excelente que a gente faz aqui. A gente, eu e vocês aí. O Alexandre de Moraes realmente ficava no Twitter e realmente, quando eu falava marquem, o Alexandre de Moraes chegava nele. Porque o Glenn Greenwald vazou conversas que a polícia do Tarcísio pegou de um assessor ali do Tribunal Superior Eleitoral e nessas conversas ele estava conversando ali com outro assessor do Alexandre de Moraes e reclamando que o Alexandre de Moraes fica colocando mais coisa aqui, pedindo para a gente adicionar mais coisa aqui no relatório e tal. Porque o Alexandre de Moraes era criticado pela imprensa. Imprensa, Globo, Folha, O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, criticava dizendo que o Alexandre tinha algumas decisões que não eram bem embasadas. Aí o Alexandre falava, ó, põe isso, isso, esse post, esse post, esse post e esse no relatório. Eles falavam, pô, já está mais do que bem embasado, já tem prova aqui para prender todo mundo, ele quer colocar mais prova ainda. Teve até áudio, cheguei a mostrar aqui no Plantão Brasil, mas enfim, a Folha de São Paulo ficou mostrando aí, morreu, né? Aquele balão vazio cheio de nada. Estavam prometendo que eram seis gigas de arquivos, olha, vaza jato do Alexandre. Teve quatro matérias do Glenn Greenwald e depois acabou. Porque era um bando de matéria idiota, imbecil, não tinha nada daquilo. Pois bem, mandei aqui os plantonistas marcar o Alexandre de Moraes e o Léo Bastos, falei com ele para ele marcar a Procuradoria Geral da República para acionar a Polícia Federal para a prisão do Bolsonaro. Olha, tem que ser preso. Ele continua livre, leve e solto e cometendo crime. Aí, também, nesse evento, tem uma foto aqui que é providencial. Vamos lá, vou te mostrar aqui. Essa foto aqui é do Bolsonaro apertando a mão do Nunes. Aí você vê a carinha de bunda do Bolsonaro. Inclusive, quando o Nunes fala que não acompanha a eleição, o Bolsonaro fica pé da vida. fica assim, te mordendo assim, pé da vida. Aí está aqui ele apertando a mão sem olhar. Lembrou quando ele apertou a mão do Abraham Weintraub. Peça sua inscrição no canal.